Bom, aqui pessoal, para fazer a limpeza da parte ali, eu gastei três frascos de descarbonizante. Aqui eu já tirei o retentor do comando. Vou botar aqui a pecinha dos velhos e a coisinha vai para o lixo. Botei aqui já no carro, já o retentorzinho sabol. Batidinho certinho. Bem certinho. Estou esperando de baixo. Estou esperando ainda a parte da carcaça da válvula termostática. A válvula termostática vem separada, não vem tudo junto. E a gente está esperando aí, já vou começar a fazer uma limpeza aqui. Estou esperando secar a tampa também aqui em cima. E secar o reservatório também, tá pessoal? O reservatório eu acho que já está seco. A gente limpou ele aqui, ficou muito limpinho, pessoal. Vai ficar show de bola. Tá? Tudo aqui secando direitinho. Isso aqui, pessoal, eu começo lavando com gasolina, tá? Lavo com gasolina e depois eu boto um metacil aqui dentro. Fecho ele aqui, tampo os dois buraquinhos embaixo. E vamos, né? Até sair aquela crosta toda. Tá? Mas primeiro eu passo gasolina. Aí depois eu passo gasolina para tirar aquele produto. E depois para secar isso aqui. Ainda mais no dia que hoje está nublado e não tem como pôr no sol, né? Aí a gente passa álcool dentro, tá? Passa um álcool ali. Passa um vento ali e ele já começa a sair a umidade toda, né? O lugarzinho ali é bem chatinho, né? Não sei se vai dar para ver o cilindro. Vamos botar uma luz ali, né? Olha lá. Tá? Bem chatinho ali mesmo. Mas está aí. A gente vai ver se consegue tampar essa... Fazer essa tampa aqui. Aí a gente já coloca o reservatório lá. E já vamos sangrando o freio. Ser ruim de botar a mangueira lá. Vamos ver se nós conseguimos. Aí eu acho que é isso aí, né? Faltando bastante peça aí, né? A Rosa está indo buscar. Tem umas coisas aí que está bem difícil de conseguir para o carro. Mas vamos ver se a gente consegue. Olha aqui, ó pessoal. A junta... Olha... Deixa eu cair aqui. A juntinha da... A junta da tampa de válvula, tá? Genuína aí, GM. Tá, pessoal? Ah... Aqui, tensionador GM. O tensionador da correia dentada GM. O tensionador da correia de acessórios que vai junto com esse aqui. GM. Correia... Correia do... Dentada GM. E a correia de acessórios também, ó. Genuína. Não tem dar errado, né? Esse aqui estava muito caro, ó pessoal. Muito caro mesmo na... Na GM lá, tá? Original. Então, a gente comprou essa que é maciazinha, tá? Qualidade bem parecida com a original. Então, bem mais barato. A gente atira para o lado mais barato aqui, né? Que a gente popa um pouco, né? Então, não é tanto uma peça de precisão que nem isso aqui, ó pessoal. Isso aqui tem que ser preciso. As correias paralelas vendendo bastante cantado. Aí tá cantando a correia. Então... A gente tá usando paralelo... A gente tá usando a marca original que tá... Que tá ficando legal, tá pessoal? A gente não tem... Não tem retorno dessas peças aí. Por enquanto, né? Então tá aí. Que a gente já vai botar juntinho aqui. E vamos fazer aí. Bom pessoal, tô aqui com o... Líquido de freio da Tirreno. Que agora a gente vai começar a usar esse líquido de freio aqui, tá pessoal? Aquele da TRW, a gente... Não que seja ruim o líquido. Foi um dos melhores que eu usei até agora. E a proposta desse líquido de freio aqui é muito grande, tá pessoal? A Tirreno. Vou começar a usar o aditivo deles também. Tá? Essa marca aqui. Tá valendo aqui... Pessoal, eu já sabia também, né? Não é porque eu tava lendo, mas... Esse líquido de freio aqui, ó... É homologado pela concessionária Ford, Renault, Mercedes-Benz e Volkswagen, tá pessoal? E se não me falha a memória... Fiat. Isso. Fiat também. Vem com esse aqui, ó. Esse aqui é envasado. Lá na fábrica mesmo, tá pessoal? Vem na fábrica mesmo. Eu abri um... Eu abri um frasco aqui, tá pessoal? Tô com a canetinha aqui, ó. Que eu tenho a ferramenta também da Tirreno, tá pessoal? Que faz o teste de ebulição também. Com a... Coisa. Mas esse aqui, ó. Essa aqui pega a umidade... Primeiro que a deles lá, tá pessoal? É... É o que eu venho anotando. Então... Ó... Verdinho. Dá pra ver que tá verdinho ali? Uhum. Tá? Vou enfiar aqui dentro da... Do fluido de freio. Aí, ó. Continua verdinho, ó pessoal. Beleza. E a gente vai continuar fazendo os testes aí, tá pessoal? Porque... Teve uma marca aí que eu usava antes, que toda vez que eu... Que eu pegava aí os... Toda vez que eu pegava os... Os líquidos de freio lá, sempre uma luzinha amarela já vinha acesa já. Eu experimentava no... No... No frasco deles ali já vinha acesa. O lacre também... Vinha soltando o lacre, né? Onde entra a umidade. Esse aqui até gostei o lacre, tá? É fácil de tirar. O da TRW é um pouquinho mais difícil de tirar o lacre, né? Só que é bem vedadinho, tá? Não... Não tive problema aí com... Com o da TRW. Continuaria usando. Só esse aqui é o mesmo do carro que vem na Volkswagen. Nesses... Nesses carros que eu citei aí, tá pessoal? Ele vem esse aqui. Então tu continuar com o mesmo líquido de freio... Ó... É... É outra... E a gente tem a oportunidade de comprar isso aqui agora. Na oficina. Então a gente vai ter isso aí. O aditivo também é homologado por várias montadoras. O aditivo da TRW. Beleza? Então vamos colocar aí. É um pouquinho trabalhoso pra botar nesse carro. Não consegui botar a ferramenta ali de baixo. Que é complicado pra colocar. Então a gente vai... Vai colocando no copinho mesmo assim. Pegar um copinho limpinho. Pra conseguir colocar o líquido ali dentro do reservatório. E a gente vai ter que fazer a sangria... Do jeito tradicional antigo lá. Pedalando e soltando o líquido. Beleza? Que pena aí ó pessoal. Novinho óleo ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Bom, até foi bom pra limpar o motor né. Mas olha aí ó. Novinho óleo ó pessoal. Tá vazando água ali. Tá pra botar a luz por trás aí. Olha aí. Novinho, novinho. Foi trocado esse óleo aí. Esse óleo aí foi trocado e... Foi botado errado né. Que nem vocês viram aí. Atrás aí. Então a gente vai drenar. Vai tirar o filtro de óleo também. Que lá dentro deve ter... Um meio litro de óleo do filtro lá. Exagerei né. Mas... Mais ou menos isso aí. E aí pessoal. A bateria tá quase terminando aí. Consegui colocar a carcaça já da... Da válvula termostática. Ela é... De metal tá. Não é mais de plástico aí. Que nem a original. Vamos ver se fica melhor aí. Beleza. E... Deixa eu virar aqui pra mim. Agora tá escuro né. Vai ficar embaçado aí. Mas não é a lente que tá embaçada não. É o foco mesmo. Aí. Opa. Bom. Aqui ó pessoal. Antes da bateria terminar. Se terminar eu continuo amanhã. Ó. Eu tô com a... Válvula termostática aqui ó. Pessoal. Tá. A velha. Só pra mostrar pra vocês. Vou ficar com uma rodinha na boca ó. Tá vendo? Passa direto. Tá. Válvula termostática nova ó. Tá vendo? Passa nada ó. Tá vendo aí? Vedadinha. Vedadinha. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Pode até terminar a bateria aí pessoal. Deixa eu... Tentar mostrar pra vocês aqui. Deixa eu... Olha a fresta lá. Tá dando pra ver lá a festa? Olha lá meu dedo passando na fresta. Ó. Tá vendo lá? Festa. Tá vendo? Tá vendo? E aqui não tem nada ó. Vedadinha. Vedadinha. Tá vendo pessoal? Como é que é o... Como é o... Como tem que ser. Tá? Então. Essa aqui. Essa aqui. O carro quando pegava estrada aí mais longa aí. Olha lá. Dá pra ver ó. Dá pra ver a... Dá pra ver a... A fresta lá ó. Olha lá. O chão lá. Branquinho no chão. Pronto. E esse aqui escurinho lá ó. Não dá pra ver nada. Perfeito pessoal? Bom. Amanhã é só terminar de montar aí. E a gente vai... Tacando aqui né. Vamos... Vamos ver o que que a gente consegue aqui. Pra amanhã. Amanhã é só botar a válvula aqui. Botar o sensor aqui. Já dá pra vir com a capa. Eu tenho mais um pouquinho aí de... De... De tempo. Ah... Essa capa aqui ó pessoal. Original ó. Capa da correia. Tá? Originalzinho. GM. Tá pessoal? Olha que tá o papel aí. Olha que tá... Tinha um negócio colado aí. Dizendo GM. Será que já caiu? Tá? Mas ali dentro ó pessoal. Ali dentro ó. Vocês vê ali ó. GM ó. Tá? Tão... Tão fininha essa... Não. Mas eu tô rateando. Essa aqui é a origem. Essa aqui é a que mais... A que o outro... Aqui o outro não lavou. Caiu ó. Essa aqui ó. A gente comprou na GM ó. Esquerda de fora ó. Cara é muito... Muito fraquinha. Qualidade. O acabamento. Nada a ver o acabamento dessa... Caiu lá. Caiu na tampa do futebol. Tá? Nada a ver aí com a... A tampa aí. Tá pessoal. Vai terminar minha bateria. Aqui ó. Esse aqui é o que tava no carro. Só que tava quebrado aqui. Ó. Tava todo quebrado aí. Mas esse aqui tu vê que a qualidade é bem boa. Tá pessoal. Vou desligar aí. Porque... A bateria tá... Tá abrindo o bico aí. Beleza? Amanhã a gente continua aí. Eu já tô parando. Ah aqui ó. Ligeirinho. Antes de terminar a pista. Ó. Olha a sedelco pro câmbio. Amanhã eu mostro melhor. Fica melhor daí. Você vai ficar muito corrido aí por causa da bateria. Até amanhã então.